Os Reds queriam o real e se deram mal. Se liga na grande novidade do canal. Compre a camisa do seu clube favorito com desconto e frete grátis para todo o Brasil na 7 e 7 Futebol. Aqui você encontra centenas de camisas, agasalhos de treino, jaquetas, camisas retrô e uma variedade de camisas atualizadas de times brasileiros e estrangeiros. Também tem blusa para mulherada e uniformes infantis. E você ainda pode personalizar com nome e número. Faça o seu pedido e tenha o tão sonhado manto sagrado com o melhor preço da internet. 7 e 7 Futebol. Link na descrição. O Liverpool cumpriu sua sentença. Encontrou-se com uma camisa mais pesada. É mais pesada que mudança de ferreiro. Vini Júnior lambendo os beijos de dois metros. Não sabia ele que ia ser o nome do caneco. E esse é o time do cara que achava que ia esfolar o real. Tá aí o infiteto. Salada de fruta. Você que se liga na fuleiragem do canal do Blimitano. Vamos embora que a pelada começou. Agora o primeiro tempo só deu vermelho, Chicó. Salada de fruta quase faz o primeiro. Mas curto ar como um bode. Rapaz, o que esse goleiro pegou de bola? Só não sei em quem ele estava inspirado. Se era em muralha ou em volpe. Aí dentro, Chicó. E os vermelhinhos eram só catucando, catucando e levando perigo. Até que nesse lance achei que a bola ia entrar. Mas curto ar como um bode de novo. O homem estava frechado mesmo. Agora no segundo tempo, a prosa muda de figura. Agora olha a presepada que fizeram com a gente, João. Esse foi o lance do gol de Vini Júnior que a gente foi proibido de mostrar. Eita, que essa UF é cheia de gueri-gueri. Nem o replay e os infitetos deixaram a gente mostrar, João. Ei, Laiá. Que sacanagem. Os vermelhinhos acordaram de novo e Salada mandou essa. Na contoar é danado. O homem estava pegando de todo jeito. Era de pé, de mão, de ureia. E o bode apareceu de novo. Eita, o bode velho hoje cansou. Mas ele também contou com o pé podre dos meninos da rainha. Queita, Chicó. Tá não, João. Vixe Maria, fazia tempo que eu não via um ataque do real. Não deu em nada, João. Mas nem precisou. Juizão apita e a merengada é campeã da Lampions League da Europa. Vixe, se eles disputassem a Lampions, ia levar a pé do nordestino. Não ia ter nem curto A, nem curto B, que desse jeito. E não esqueça de aproveitar a super promoção e compre a camisa do seu time favorito com frete grátis e mais 15% de desconto colocando o nosso código. Link na descrição.